Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para um vídeo de super novidades, pessoal, novidades bem legais das lojas Banggood e Amazon Brasil, que são lojas que eu gosto sempre de indicar para vocês. Se vocês gostarem dessas novidades, compartilhem com seus amigos para todo mundo ficar sabendo. Vamos já falando das novidades da Banggood. É o seguinte, ela baixou demais o valor dos fretes, tá? Para quem lembra, a Banggood antigamente tinha muito frete grátis, tinha um frete baratinho. Há muito tempo atrás, ela deu uns problemas na importação, né? Isso tem uns um ano, dois anos para cá, e aí ela aumentou demais os fretes, mas aos poucos ela vem baixando. E agora, essa semana, ela baixou muito, principalmente dos eletrônicos. Fone de ouvido, relógio, impressora 3D, projetor, né? Projetor, para quem não sabe, os melhores lugares para comprar é na Banggood, drone, eletrônicos em geral baixou demais. Muita coisa com frete grátis e muita coisa com frete de um real, dois reais, cinco reais. Para vocês terem uma ideia, eu estava olhando aqui aquela caixa de som, eu já fiz até vídeo aqui no canal, que é a Blitzwolf AS3, que ela é pesada, né? Ela tem um grave bem potente. Ela está saindo a 14 reais o frete dela, e o frete dela era bem caro, né? E como eu falei também, outros produtos com frete grátis, muito barato. Então, finalmente, baixou demais aí os fretes de eletrônicos da Banggood. Por enquanto, não mexeram nos fretes de celular, tá? Pelo que eu vi, continuou na média de 90 reais o frete de celular da Banggood, mas o restante aí baixou muito. E a segunda novidade da Banggood é que agora aceita pagamento por Pix. É isso mesmo, fim do boleto, né? Todo mundo fala que o boleto está com os dias contados. Então, você vai conseguir pagar através do Pix lá na Banggood. Na data que eu estou gravando esse vídeo, só está funcionando para computador. Eu já fiz o teste, está aparecendo lá para poder pagar o Pix. Na hora de você fechar a sua compra, né? Você vai lá selecionar a forma de pagamento e tem lá Pix. E aí você copia o código que for gerado lá e cola lá no seu banco, né? Você já deve ter feito um pagamento ou transferência com o Pix. Você só cola lá e faz o pagamento lá, vai aparecer o nome da Banggood, tá? Talvez, quando você está assistindo esse vídeo, já vai estar disponível também esse pagamento por Pix pelo aplicativo. Hoje, hoje não está disponível, mas eles falaram que no comecinho de junho já ia estar funcionando também para o aplicativo. E aí fica mais fácil, né, galera? Mais prático. Hoje em dia tudo é Pix, está fácil demais. Inclusive, eles vão fazer uma promoção especial para o Brasil, né? Claro, o pagamento do Pix é só para o Brasil, mas eles vão fazer uma promoção para poder divulgar a sua nova forma de pagamento. E aí vários produtos vão baixar de preço para quem pagar pelo Pix. E claro que eu vou deixar vocês avisados, né? Quando sair a data e a hora certinha, eu vou avisar vocês lá nos meus grupos de promoções, né? Que tem no Telegram e no WhatsApp. Lá eu aviso tudo em primeira mão, posto todos os cupons melhores lá e posto muitas promoções. E assim que eu souber a data dessas promoções do Pix, da Banggood, vou avisar lá nos grupos. E claro, os links para entrar estão na descrição. E agora vamos para as novidades da Amazon Brasil. É o seguinte, agora ela tem uma página lá, né, separada dentro do site da Amazon, chamada Compras Internacionais. Assim, dava para a gente comprar na Amazon Americana, né? Já há um bom tempo. Só que você tinha que trocar sua região, você entrava num site todo inglês, aí o valor já virava para dólar. Então era bem complicado, eu mesmo nunca nem tinha comprado. Mas agora não, você entra na barra lateral ali, tem lá, Compras Internacionais e aí vai aparecer só produtos que vêm de fora do país. E eles também facilitaram muito, né? Porque o valor já fica em real na hora, você consegue pagar por cartão de crédito nacional, por boleto. E também eles melhoraram muito a questão da logística. Eles falaram que está vindo bem mais rápido. É dizendo ele, algumas pessoas vão nem perceber que está fazendo a compra internacional. Aí o detalhe que a gente tem que olhar, pessoal, é que alguns produtos, eles já cobram aquela taxa da alfândega. Então a gente tem que ficar de olho, quando a gente coloca o produto no carrinho, você fica olhando lá, se ele vai te cobrar alguma coisa a mais. Tem produtos que eles vão cobrar, que vai te cobrar algumas duas ou três taxas lá, né? Então você tem que pagar aquela taxa de importação antecipadamente. Aí você tem que analisar para ver se compensa no valor final, né? Mas outros produtos já não aparece essa cobrança, eles falam que já está embutido no preço. Então se você for usar a página internacional da Amazon, que eu vou deixar o link na descrição, você observa lá se compensa o valor final quando você for fechar a sua compra por causa dos impostos, né? Se não estiver cobrando nada a mais ali, provavelmente esse produto vai passar direto. Porque geralmente esses produtos mais baratos, eles passam direto a não ser os produtos aí que são muito caros, né? O tipo celular que geralmente é taxado, né? Eu dei uma olhada na página e realmente nada me interessou. Eu acho que vai servir mais para o público que quer aqueles produtos específicos lá dos Estados Unidos, né? Tem produtos que só vendem lá e aí o pessoal, sei lá, produtos de cozinha, algumas coisas específicas dos Estados Unidos. Eu como compro mais eletrônico, então acabo comprando mais da China, dos sites da China, né? Mas você dá uma olhada aí no site internacional da Amazon para ver se alguma coisa interessa e ficou aí bem mais fácil de comprar por lá agora. E a última notícia boa aí da Amazon é que é o seguinte, pessoal. Tá chegando a Prime Day. Pra quem não sabe o que é, a Prime Day é tipo a Black Friday da Amazon, tá? E ela não é Black Fraude não. Pelo menos lá nos Estados Unidos já tem um bom tempo que tem. E quando ela tem, ela baixa tipo absurdo assim os preços dos produtos dela. Principalmente aí esses Fire Stick, né? Os Echo, né? As caixinhas de som da Alexa. Eles baixam demais. É uma vez por ano e vai ter aqui no Brasil agora em junho. Então se você tá querendo comprar aí um produto da Echo, né? Da Alexa, do Fire TV, algum produto da Amazon, aguarde esse dia que vai ser bom demais. E assim, eu acredito que eles vão realmente baixar de verdade, tá? E geralmente é o menor preço do ano. É no Prime Day. E claro que eu vou avisar pra vocês, não soltou a data certa, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não soltou. Mas assim que soltar, eu vou avisar lá nos meus grupos de promoções. A data certinha do Prime Day pra quem tá querendo comprar aí algum desses produtos com desconto. Beleza? E aí, curtiu essas notícias? Já sabia de alguma delas? Deixa o seu comentário aí e compartilha com um amigo pra ficar sabendo aí dessas novidades. Beleza? Deixa um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Estamos chegando a 200 inscritos, pessoal. E me segue lá no Instagram, arroba e no valeu. Valeu, obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho